A partir de amanhã, a Fundação de Ação Social vai promover mutirões de emprego aqui em Curitiba. Vamos voltar a conversar com a repórter Beatriz Pozobon, que tem todos os detalhes para a gente, né Bia? Como é que vão ser esses mutirões? Oi Gizá, então, são seis mutirões que vão acontecer essa semana aqui pela cidade, com mais de 650 vagas de trabalho. A maioria dessas oportunidades, elas são para atuar em supermercados, mas há também 200 oportunidades para trabalhar em hotéis e também em um restaurante e mais 28 vagas para uma rede de farmácias. E quem fala com a gente sobre essas oportunidades é o Renan de Oliveira Rodrigues, que é diretor de Qualificação e Relações de Trabalho da FAS. Renan, boa noite. Fala para a gente, então, sobre esses mutirões. O primeiro deles já é amanhã, focado aí na área da hotelaria? Boa noite, exatamente. Amanhã são 200 vagas ofertadas por 19 hotéis e um restaurante tradicional de Santa Felicidade, mas esse mutirão de emprego, ele se chama Emprego Hotelaria CWB, que visa atender principalmente o setor hoteleiro agora para o final do ano. O Natal de Curitiba tem recebido uma série de turistas, o Natal Luz dos Pinhais, e a expectativa é de receber aproximadamente um milhão de turistas e um milhão de participantes nos eventos até o final do ano. Para esse mutirão de hotelaria, onde as pessoas podem ir, onde que ele vai acontecer, que horário, dá o serviço certinho aí para a gente. Esse mutirão vai acontecer na Rua da Cidadania do Pinheirinho, a partir das 9 horas até as 16 horas. Importante destacar que as senhas serão entregues até as 14 horas. Então, também é importante levar a carteira de trabalho digital, quem puder levar um currículo e um documento com foto. E além desse mutirão, na terça-feira, tem também outros processos seletivos ao longo da semana, é isso mesmo? Exatamente. Nós temos processos seletivos para algumas redes de supermercado e também para uma rede de farmácias. Esses processos seletivos vão acontecer em diversos regionais da cidade. É importante entrar no site da FAS ou no site da Prefeitura Municipal de Curitiba, onde pode pegar todos os detalhes quais são as nossas funções e quais são os horários de atendimento. Fim de ano bombando aí com várias oportunidades de emprego, né, Renan? Verdade. Curitiba tem se destacado no cenário nacional com esse fortalecimento dos dados de empregabilidade. Nossa taxa de desemprego já está abaixo de 5%, o que muitos economistas consideram como pleno emprego. Então, também, até o final do ano, nós estamos prevendo mais uma série de mutirões de emprego acontecendo para diversos setores econômicos. E tem essa novidade quentinha que você acabou de me falar, que é um mutirão que vai acontecer no dia 22 de novembro, com 10 regionais. Fala para a gente sobre esse grande mutirão que vocês estão organizando também. Exatamente. São lá nas 10 regionais da cidade, mutirões de emprego acontecendo simultaneamente, mais de 30 empresas participando. É o que nós estamos chamando de Work Friday. Aproveitando um pouquinho a publicidade da Black Friday, vai ter a sexta-feira do emprego também, para que todo curitibano possa terminar o ano bem empregado. Muito obrigada, Renan, pela entrevista. Então, é isso. Giz, há diversas oportunidades aí para os curitibanos que estão em busca de trabalho. Para quem quiser saber mais sobre essas vagas, pode acessar o Instagram da Fundação de Ação Social daqui de Curitiba, que é o arroba Fundação de Ação Social, e também pelo site faz.curitiba.pr.gov.br. Aí, nesses endereços, você vai encontrar onde serão realizados esses mutirões, quais vagas estão sendo ofertadas, o que é que precisa levar, tudo certinho. Aí, são várias oportunidades e no site está ali tudo explicadinho, certinho, para quem está procurando um trabalho para terminar o ano ainda com um novo trabalho de carteira assinada, né, Gizá? Com certeza. É sempre bom, né, Bia? Obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto